Pessoal, tudo bom com você? É o seguinte, eu tô aqui na cidade de Itambé, na Bahia, tá bom? O que que acontece? Eu tô aqui com a Invergúcia, ela faz parte da equipe de apoio aqui, da Secretaria, né? Secretaria de Assistência Social. Isso, da Secretaria de Assistência Social. O que que acontece? A ideia desse vídeo aqui é mostrar pra vocês que estão aí do outro lado, como que tá a situação aqui na cidade de Itambé. É, explica pra nós aí como que tá, faz uma apanhada pra gente aí, o que que foi destruído, as famílias, aonde que elas estão sendo abrigadas, como que tá a questão dos alimentos, as doações, seja bem-vinda ao nosso canal. Obrigada, boa tarde a todos. Nós estamos aqui com algumas demandas, né? Desde o dia 24 nós recebemos muita chuva, tivemos que são banhados por dois dias, que é o Rio Berrubo e o Rio Parma. No dia 24 a cidade foi atingida primariamente pelas águas no Rio Berrubo, então a Rua Nova, o Rio Rio Lima, foi completamente atingida. E foram 83 casos até o momento destruídos, mais de 200 casos estão condenados e a gente ainda está fazendo levantamento, porque o número está aumentando, porque foram muitos dias de chuva. Desde ontem pra cá nós também fomos atingidos no Rio Parma, então tivemos que deslocar as famílias do bairro Felipe Ache para os abrigos, pra fazer uma evacuação rápida, porque tá vindo muita água da barragem. E hoje nós temos um abrigo, né, provisório, que é numa escola, escola está balcório valente também, que tá abrigando mais de 150 pessoas. Algumas famílias foram pra casa de parentes, a gente tá fazendo aí o levantamento desses números. E a gente tá com muita, muita carência de algumas necessidades básicas, água, fralda, principalmente água potável, e água pra abastecer os tanques, porque por causa da cheia no Rio Parma, a bomba da Embasa foi danificada. Danificada, isso. Foi danificada e nós estamos há 5 dias sem água na cidade. Então, nós estamos preocupados com surtos, doenças, por causa da falta de higiene pessoal. Então, precisamos de carro-pipa com água pra abastecer os tanques das casas, precisamos de água potável, nós estamos com carência de água potável, não temos mercados pra vender, tá? Assim, fralda de tartágua, fralda geriátrica, essa é a nossa maior necessidade. Graças a Deus nós recebemos muita doação de roupa, então, neste momento, roupa não é necessária. Apenas roupa íntima, nova, de preferência, né? Porque roupa íntima usada não dá pra aproveitar. Então, precisamos de roupa íntima, água potável e água pra abastecer os tanques, porque as pessoas precisam cozinhar, precisam beber, e a gente tá com essa carência, essa emergência no momento. Então, estamos bem abastecidos de estes sabates, graças a Deus, produtos de higiene e coxão. Isso aí a gente já vem bastante pra atender, principalmente as pessoas que foram atingidas. E a gente faz um rompeiro pras comunidades que estão assistindo esse vídeo, pra nos ajudar nesse sentido. Porque a água potável é a necessidade mais, mais atente e fralda, né? Porque as pessoas não têm água pra lavar a fralda de pano. Então, a gente tem que, precisamos de descartar esse copo, prato, talher, porque a gente não tem como lavar a louça. Não tem como lavar as coisas. Então, a gente precisa muito da ajuda de vocês nesse sentido. Agora, Iberúcio, uma última pergunta aqui pra você. Como é que faz pra galera que quer ajudar? Porque tem gente aqui, eu tenho gente que me acompanha, o Michel sabe, tem gente na Espanha, no Japão, nos Estados Unidos. Tem muita gente que tá me chamando e fala assim, como é que faz pra me ajudar? A gente quer saber como é que ajuda. Vocês vão disponibilizar algum... Tem um card com o PIX da Prefeitura, que pode ser feito doação em Pecunha, né? Que toda essa verba que a gente tá recebendo no PIX é pra comprar esses materiais. Temos também um ponto de recolhimento de doações, que é no Colégio do Candário e na Cesta do Povo, que fica também aqui na cidade de Camelho. Então, temos esses dois pontos de concentração de recebimento de doação e o PIX da Prefeitura pra receber as doações. Depois você me passa pra me deixar aqui no vídeo na tela? Já, 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 já. Com o vídeo na descrição. Colocar na descrição, deixar na tela ali pra pessoal já. Ajudar da melhor maneira possível. Você não pode comparecer, ajudar presencialmente, mas... Um real, dois reais, cinco, cem, não sei quanto. Qualquer ajuda. O dinheiro chegou, eles vão saber o que fazer com esse dinheiro, tá bom, pessoal? A gente vai comprar água, gente. A gente vai comprar água onde tiver, porque realmente a água aqui é uma necessidade básica. Ninguém vive sem água. Eu vi, Iberúcia, ali agora há pouco, eu tava acompanhando ali a distribuição de água e aquele negócio de fralda. Eu vi pessoas chorando ali, querendo água, cara. É umas imagens muito impressionantes, sabe? E aí eu vi a necessidade de fazer um vídeo, fazer um apelo pra galera ajudar. E aí, Iberúcia, é o seguinte, tem mais alguma coisa pra falar? O PIX da Prefeitura é prefeitura.itambé.ba.gov.br. Esse é o único PIX oficial da Prefeitura Municipal de Itambé, com provisca um pouco. E aí, Iberúcia, é o seguinte, eu quero te agradecer, tá bom, pela sua presença aqui no nosso canal. Seja sempre, tá sempre aberta aqui a oportunidade pra vocês falar, quiser falar, abrir. Francisco, estamos precisando de expostos aqui no seu canal, a gente vai estar divulgando. A gente tá aqui pra ajudar, mas a gente veio lá de Brasília pra somar. Ah, Francisco, mas como é que tu ajuda fazendo vídeo? Interessante isso, né? E você que tá aí do outro lado assistindo já tá sabendo do que tá acontecendo. Essa é a ajuda. Porque se depender da extrema imprensa aí, eles só vão mostrar o que tá em alta. Tipo Itabuna. Ninguém sabe nem o que tá acontecendo em Itambé, né? Porque é uma cidade pequenininha. Aqui a gente anda em Itambé a pé. Nossa cidade, ela tem 22 mil habitantes. A gente tem um déficit de habitacional de mais de mil unidades. Não tem emprego. É uma cidade pobre, muito carente. E se não for ajuda da comunidade, das pessoas, a gente realmente se forçar a depender do poder público. A gente não consegue atender a necessidade de todo mundo. Nós não temos fábricas na cidade. A cidade é basicamente agropecuária e comércio. A gente até clama aí pros empresários. Nós temos dois rios que vão à cidade que dá pra construir fábrica na cidade. Então, meu sonho é construir cooperativas na cidade. É trazer emprego pras pessoas pra tirar elas dessa condição de vulnerabilidade. Nós, assistência social, temos um recurso e tá diminuindo ano a ano. É um recurso escasso pra atender a alta demanda da cidade. Infelizmente, o que a gente precisa aqui é de trabalho. Dignidade pras pessoas se dá não é com cesta básica. A gente atende essas necessidades na emergência. Aconteceu uma calamidade, a gente tem que atender o povo. Mas a gente precisa tirar essas pessoas dessa situação de vulnerabilidade, dando dignidade pra elas. Trabalho, escola, qualificação profissional. E aí, quem tiver aí como empresário, que você vê esse canal, é bem conhecido, ajuda a gente. Traz o seu projeto pra cá. A gente tem uma equipe de estudo pra poder providenciar espaço. E trazer emprego pras pessoas. É isso que ajuda o país a crescer. Muito obrigado, viu? Eu te abençoo. Espero que essa situação se resolva o quanto antes. E se você tiver alguma coisa pra falar... Eu só quero mesmo agradecer, agradecer a atenção, a dedicação de vocês. Já agradecer aos possíveis doadores. Pedir que Deus abençoe a vida de vocês. Porque mais graça, e isso é bíblico, é dado que receber. Então, eu já estou aqui em oração por vocês, abençoando a vida de vocês. E pedindo, assim, que sejam generosos. Porque Deus sempre nos recompensa muito mais quando a gente é generoso. Então, pessoal, é isso aí. Muito obrigado. Se você gostou desse vídeo, já sabe o que fazer. Curtir, comentar, compartilhar. Quem não é inscrito, está conhecendo o canal pela primeira vez, seja bem-vindo ao canal. Sinta-se em casa. Venha fazer parte dessa família que só cresce, tá bom? Até a próxima. Fique com Deus no próximo vídeo. Isso aí. Obrigada. Ficou bom.